Música Com uma vassoura entre as pernas vem subindo Sua morada tem coruja e pirilampos Em corvo negro tem também até aranha Na sua sopa tem a terra a todos os campos Ei, ei, olha a bruxa Ei, 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 olha a bruxa Toma cuidado senão você se tropeza Ei, ei, olha a bruxa Ei, 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 olha a bruxa Toma cuidado senão você se tropeza Numa esquina lá da linda rua Augusta Onde a moçada toda noite reunia Seu borraçante fez causar uma brincaria E lá na praia quando a bruxa passava Foi todo mundo só ficava de olho nela Fazia bruxas de pites na passarela Ei, ei, olha a bruxa Ei, 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 olha a bruxa Toma cuidado senão você se tropeza Ei, 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 olha a bruxa Ei, 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 olha a bruxa Toma cuidado senão você se tropeza Para encerrar ainda por cima me assustar Me faz feitiço vela preta ou vulgorado Me quero agora para ser seu namorado Sua morada tem coruja e pirilampos Tem corvo negro, tem corvo negro Tem corvo negro, tem também até aranha Na sua sopa tem a terra a todos os campos Ei, 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 olha a bruxa Ei, 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 olha a bruxa Toma cuidado senão você se tropeza Ei, ei, olha a bruxa Ei, 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 olha a bruxa Toma cuidado, senão você se tropeça Ei, ei, olha a bruxa